Vamos lá, vamos! Ao Senhor, meu Deus, quer exaltar, se te grita a paz, quer me voltar, ao Senhor, meu Deus, quer exaltar, ao que se grita a paz. E o Senhor, meu Deus, quer exaltar, o Senhor, meu Deus, quer exaltar, ao que se desmai. Seus anjos sem poder me fortalece E na batalha assusta me deixar no sol não E com seus anjos sem farei Eu vou lhe dar meu rei Na luz do Senhor meu rei Eu vou lhe dar 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 meu rei E a palavra é, como eu não me lembro Eu amo essa dor, eu amo esse valor Eu sou pra que o céu você interparece E o meu trabalho sempre será em seu setor Eu me gostaria de cair, eu vou nos aprender Quero louvar, não sei o teu ser, Quero louvar, ao fim de me levar, Quero louvar, não sei o teu ser, Quero louvar, ao fim de me levar, Quero louvar, não sei o teu ser, Quero louvar, ao fim de me levar, Quero louvar, não sei o teu ser, Quero louvar, ao fim de me levar, 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 Quero louvar, 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 quero louvar Amém. 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 Amém.